Os dois pedidos que me dizem em mim, que é o pai do Raí nº 25, a mente de Jesus morrendo nesse cheio. Quando Jesus morreu, ele morreu. Ele morreu, as pessoas, mas a mãe pediu, assim, que era uma mãe de Jesus, e, que era que o povo era forno, e um homem, e, 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 Esta vez, eu vi tudo e disse que ela disse que naquele momento, ela fez isso, ela disse que não estava fazendo nada. Ela disse que ela comenta que elaeth não entrou. Ela fugitou muito. Ela lhe disse que ela não era muito grande. ... ... ... ... ... E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Ele está sendo convosco. Vida, não é? Vida, não é? Vida, não é? Está naquela minha fuga? Ele está vendo as missões ou as missões. Se não me farei lá pra ir embora. Menino, eu não vou com ela, não vou fazer nada mais, eu trago tudo. Então ele nunca me assiste. De qualquer maneira? Eu gosto de alguém da Santa. A gente não tem de estar aqui. Não tem de estar com muita coisa. A gente não tem de estar aqui. Porque eu não sei. Eu não sei. Essa é a sua família para ficar com muito cuidado. A gente sempre compreendo o que deu antes que eu ia entrar aqui. O que é o que é o que é o que é? O que nós estamos aqui, com o amor de Amor, com as pessoas de homens e um aumento e uma relação com os dons, nós estávamos com a agenda, é amores que nos damos. A gente lhe vê que cada um e um dia com o Evangelho. quanduco. A gente lhe diz nunca. É o lugar, você quer dizer que nós estamos aqui. Então, ele está dizendo que eu tinha dado tempo, eu queria saber o que eu tenho. Eles dizem que não háxton de vós, mas há clinicianes de Amélica. Eles dizem que não é vencora de mãe. A símele tem que irá para sair de uma hermosa. E aqui países tinham uma tinta aqui. Eu não sabia que eles tinham entrar na erhaltene. Eles achavam que eles falavam que era uma guitarra. Eles desistiam. A gente ia viver. Vocês sabem que eles falavam de o cazador. Amém. 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 Não, 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 não. Você quer das pessoas? Olha como se você passa no meu alimento. Se euicki uma coisa de Deus aí, eu tinha que falar que fizesse. Mas eu queria falar. Mas o que eu quero fazer, eu quero ficar no meu nome. Você quer quem? Como eu quero dizer? Mas você quer dizer, eu vou dizer, mas eu não vou dizer que eu queria falar... Então você quer dizer. Sim. Amém. 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 Para nós, podemos dizer que já é uma imagem de Jesus que está nos animando, nós temos que ver. Para a gente, eles me dizem que Jesus é um grande negro que está aqui. Para a gente que está aqui, ela está aqui. Então, ela está aqui. Amém. 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 Portanto é verdade isso, você vai aprender a aprender, se 만나 a palavra para vocês, eles vão falar sobre nós. Eles fazem muito permitir que eupturem na vindenação do mundo, que eu Nem contei muito, mas eles estão nisso nem víveis até mesmo que vocês v aj chute deles, você que o que me disse. E aí, eu não sei. Quem sabe que não quer tal hospital ou que não só se faz comer? Quem sabe que eles não gostam de fazer, a gente sabe que eles não gostam de Zoukou, não sabe que que elas gostam de Zoukou e Elia. Quem sabe que eles não gostam de Zoukou? o que a galera fala, o que a gente called, o que a gente quer? O que ela acha que o amor é a vida? Ela diz o amor, ela diz o amor, ela diz o amor, isso é o amor, o amor é o amor? O amor é todo isso, o amor é todo o amor, o amor é tudo, o amor é tudo, Amém. 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 Já se chama Thamu e se chama Amorotto, se chama Amorotto, aquece a que Deus viesse no Senhor. Se você for pra ver, que você não perdeu o mundo. Se você for pra mostrar, é que você for pra mim mesmo. Você vai se encontrar a Amorotto, se você for pra ver, você pode ficar mais de novo. Eu não sei o que é, eu não sei. Porque se o corpo for releasing a grande porcentagem, não é alienígena que a gente tem que imaginar. Gestão de hormigão, que a gente tem que fazer isso. Porque colour no ch��라. A семem do mesmo, que a gente não testa. Mas.. A gente no cancerischeitude, satana tem que sair. Será que ela示ça mais, depois que elauss »c !!! Mas ele aprendeu que a 갑자기 crense vocear, que são as causas doachdog scribes, que deve ser chamado o hiero . É isso aí. No primeiro instante, não sei se tivesse que falar, mas não sei se o que está acontecendo. O que você quer dizer? São os amigosどう mesmo realmente e aí vamos falar para a gente clean o ability debra, mas com a gente brilhante nie jakieś super gasteiras, porque se electronicol naquele momento pensa, como se op alsuno passa a todas as neoliberações. Não importa o Estado. Porque, quando a gente fantasia tocar propriamente, essas pessoas de muita proteção a gente, e quem pensava a gente respondia a uma mãe Mercedes. Por que você esteja aqui, porque tem aícia aqui? Como ele está? Ele tem um homem que diz que tem o homem que diga a Deus. Ele está sempre assim, ele não vem o homem que diga a Deus. Ele tem um homem que diga a Deus, por que você está aí? Ele tem uma mulher, e eles tem a ser um homem que diga a Deus. Zeja ali, o homem que diga a Deus. Ele está aqui, não é uma mulher que você possa fazer isso. Ele está aqui, mas a gente não pode achar o Senhor. Nada, o homem tem, eu não sei. O que é isso? Sabe como você é, você pode começar com a uma igreja agora ou a igreja? Ele não sabe como uma igreja minha igreja, mas ela pode começar com as igrejas e outras elas não se apanhar. A igreja é assim que é por isso que você nunca ensinou a igreja que sua igreja, uma igreja que ela tivesse de anos 60 e 70 e 75 e 70. Hoje em dia 20 anos depois estamos com a igreja a igreja de 2020. Deus te abençoe. 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 Então eles dizem que eles ocorrem. Mas eles dizem que eles estão rindo. Eles dizem que eles ficam no meio de um homem. Eles disseram que eles não conseguem fazer esses homens. Nós entendemos. Eles disseram que eles disseram que eles não.. Eles não estãoنا passem. Eles não os sentimentos. Eles wreckam sua ajuda. Eles foram diminuzidos o que eles estão acontecendo. Eles estavam vindo brilhos do amor para o amor. Se você quer ouchar nas mãos, se você quer ouchar nos irmãos, e se você quer e fazer a saúde, nas mãos, quando lhe desagirmos, é por você que o senhor está aqui. Nósos, o senhor pode ser necessário ser um poder de morrer. Vocês nunca podem ter anúncia aqui. Vocês dizem que os amigos estão aqui são a um poder. Vocês dizem que o Senhor está aqui. O Senhor está aqui. Obrigado por assistir. Obrigado. Obrigado.